Ela é da cidade, eu sou do interior, mas o meu coração se apaixonou Ela faz faculdade e fala inglês, e eu não sei falar nenhum português Ela é grafina, filha de fazendeiro, ela é patricinha e eu sou vaqueiro Ela tem riqueza e eu só tenho amor, eu sei que vai dar certo e Deus abençoou Meu coração se apaixonou pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai voltar por esse amor Meu coração se apaixonou pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai voltar por esse amor Ela é da cidade, eu sou do interior, mas o meu coração se apaixonou Ela faz faculdade e fala inglês, e eu não sei falar nenhum português Ela é grafina, filha de fazendeiro, ela é patricinha e eu sou vaqueiro Ela tem riqueza e eu só tenho amor, eu sei que vai dar certo e Deus abençoou Meu coração se apaixonou pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai voltar por esse amor Meu coração se apaixonou pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai voltar por esse amor Meu coração se apaixonou pela patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente, mas o coração da gente vai voltar por esse amor Meu coração se apaixonou Pela Patricinha, filha do doutor Eu sei que a gente pode ser bem diferente Mas o coração da gente vai lutar por esse amor Eu sei que o coração da gente vai lutar por esse amor